Vai até o dia 30 de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Amanhã tem vacinar aproximadamente 150 milhões de bovinos e bubalinos. A febre causa perda de peso no animal e pode levar até a morte. A maior parte do território brasileiro já é reconhecido como zona livre da febre aftosa. Mas para manter essa condição e prevenir o aparecimento da doença, que pode causar prejuízos econômicos aos produtores, vai até o dia 30 deste mês, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar cerca de 150 milhões de bois e búfalos nesta etapa da campanha. Depois da aplicação, o produtor deve apresentar a relação dos animais imunizados e as notas fiscais das vacinas nos escritórios regionais do serviço veterinário para comprovar a vacinação do rebanho. Essa vacinação faz com que esse animal, a partir do momento que ele toma essa vacina, ele se torna imune e consiga responder à doença. E com isso a gente consegue manter o status de livre da doença. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo, a vacinação deve ser feita em todo o rebanho de bovinos e bubalinos. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe e Distrito Federal, a vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses. Já no Amapá, acontece a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário, por já ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem a vacinação. A febre aftosa é uma das doenças mais temidas hoje no mundo. Ela ainda tem ocorrência em vários países do mundo, em torno de 100 países. Tem registro de ocorrência nos últimos anos. A ocorrência dela leva imediatamente à suspensão de status sanitário e à suspensão de importações ou exportações de produtos pecuários, principalmente para países onde tem importadores que têm áreas reconhecidas ou que são reconhecidas como livre de febre aftosa. E aí E aí